O segredo da mina eu não conto pra ninguém, o segredo da mina eu não conto pra ninguém, é um mistério, é uma vela acesa, é um passarinho que canta pro mundo inteiro, é um mistério, é uma vela acesa, é um passarinho que canta pro mundo inteiro. O meu navio chegou no porto e a maré está pré-mar, o meu navio chegou no porto e a maré está pré-mar, e a tripulação tá me esperando, chegou a hora de eu viajar, e a tripulação tá me esperando, chegou a hora de eu viajar, e papai selatinho o cavalo, e vai na aldeia passear, e papai selatinho o cavalo, e vai na aldeia passear, e vai dizer pra idos e eu venha já, e para no salão vai á já já, e vai dizer pra todos e eu venha já, e para no salão vai á já já, e vendo eu de muito longe, para atender o seu chamado, e vendo eu de muito longe, para atender o seu chamado, tempestade troia, é de troia dor, ou ventania, ou tempestade tris, destronda o Deus na aldeia, e a aldeia abalanceu, aí é chegado o rei dos índios, e dentro da água o maio, e o índio, e o índio, e corre depressa, vem cá, e vai buscar meu contramestre, o meu índio, é guia do meio maracá, e vai buscar meu contramestre, o meu índio, é guia do meio maracá, aí o tambor começa e eles descem.